O trailer Honesto é outro gênero digital sugerido pela BNCC como forma de apoio à leitura. Trata-se de um gênero digital muito apropriado para fazer crítica de filmes, daí a denominação Honesto. Para a produção do seu trailer Honesto, primeiramente você irá escolher um trailer de qualquer filme que deseje criticar de forma bem-humorada. Depois, você irá gravar um áudio com a crítica feita em trechos. Em seguida, irá fazer a edição.